Fala galera, mais uma maratona de vídeo para o nosso canal, eu sou o Marcelo Batera e para você que é novo no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever para ficar por dentro das novidades. E hoje eu estou com esse vídeo novo aqui, é do meu amigo Leandro Coelho que pediu essa música e essa música vai para você Leandro e para quem mais gostaria de ouvir. O som galera, abraço Coelho! Se inscreve no canal! Se inscreve no nosso canal! Se inscreve no canal! I'll always be there And when you're in doubt And when you're in danger Take a look all around And I'll be there I'm sorry but I'm just thinking of the right words I know they don't sound the way I planned that to be But if you wait around a while I'll make you feel for me I promise you I promise you I'll be there When you're in danger And so is your turn But you know what to do I'm gonna always be there Sometimes if I shout It's not what's intended These words just come out With no problem to bear I'm fine but I'm just thinking of the right words I know they don't sound the way I planned them to be But if you wait around a while I'll make you feel for me I promise I promise you I'm fine but I'm just thinking of the right words I know they don't sound the way I planned them to be And if I had to walk the world That'd make you fall for me I promise you I promise you Oh Yeah I promise you Can I tell you Música Música